Você, botão de rosa Que já quer desabrochar Sorriso inocente Tantos sonhos pra sonhar Me faz voltar no tempo E eu começo a recordar Os teus primeiros passos Dão criança a caminhar Agora quase adulta Traz um brilho no olhar Um jeito adolescente Coração a palpitar Às vezes me pergunto Por que os pais são sempre assim? Por mais que você cresça Ainda é criança para mim Às vezes me pergunto Por que os pais são sempre assim? Por mais que você cresça Magoar seu coração Tem vezes que eu me pego Te olhando sem querer Pensando o que fazer Para poder te proteger Teu sono é tão tranquilo Nem me atrevo a te acordar Baixinho peço a Deus Para te embanar Pensei em mil presentes Neste dia pra te dar Não sei o que fazer Para poder te agradar Você faz quinze anos E hoje eu quero desejar Feliz aniversário Parabéns para você Mais um maior desejo Resumir nesta oração Que Cristo viva em Seu coração Mais um maior desejo Resumir nesta oração Que Cristo viva no seu coração Resumir nesta oração 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 Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe traçou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando parte E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que acalmam minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão As lembranças jamais mudarão Pois quando parte E saudade sente Estará sempre em meu coração Pois quando partir Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Ainda não pode partir Estará sempre em meu coração Estar sempre em meu coração Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Nessa festa tão linda, muita gente querida Presente chegando e a família unida Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Essa festa tão linda, muita gente querida Presente chegando e a família unida Que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns E que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns E que Deus te abençoe todo dia Hoje nós vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns Música